A convidado do Jornal 2, o vereador da Câmara de Lisboa e também deputado, Rui Tavares. Muito boa noite, obrigada por estar connosco. Pergunto se ficou convencido com os argumentos apresentados pela Câmara para justificar este valor e a necessidade de uma obra desta envergadura. Não fico convencido e estranho tanto mais quanto esses argumentos não nos foram apresentados quando foi discutido a linha de crédito de 15 milhões de euros para o global das Jornadas Mundiais da Juventude que a Câmara Municipal, os vereadores compelor, portanto o Presidente Carlos Moedas e o Vice-Presidente e Vereador das Finanças, Filipe Anacureta Correia, nos apresentaram aqui há umas semanas, numa reunião onde estive, onde colocámos várias questões sobre todos os trabalhos a fazer nas Jornadas Mundiais da Juventude e em nenhum momento nos foi dito que um terço desse valor iria para uma única infraestrutura que seria uma infraestrutura muito grande, muito massiva, sempre meio hectare, que não se sabe sequer se a queremos ali. Porque toda a gente se lembra, por exemplo, quando foi a Expo 98, há gastos justificados em tirar coisas que estavam antes na zona da Expo, uma refinaria, uma lixeira e por aí afora, há infraestruturas que ficaram e que estava decidido antes que eram para ficar, pavilhões e por aí afora, mas também, quem é dessa época lembra-se da Praça Sónica, que era onde decorriam grandes concertos e eventos da Expo 98, que era para sair. Ora, esta questão não foi discutida na Câmara, é uma infraestrutura que para não ser um elefante branco, é muito complicado de depois a conseguir tornar sustentável. Esse é justamente um dos argumentos do Executivo, de que há já vários interessados em utilizar posteriormente essa infraestrutura. Tem conhecimento desse interesse e de quem são esses possíveis interessados? Não tenho conhecimento desses interessados, mas mesmo que haja esses interessados isso não me surpreenderia, porque repara, há sempre promotores que podem estar interessados numa infraestrutura na qual não têm que investir, que a recebem e que depois podem tentar rentabilizar. Vejo de uma forma difícil, olhando para os desenhos que vimos agora daquele palco, que são desenhos para um palco muito mais caro do que os primeiros que foram feitos. Houve um primeiro projeto de 2 milhões, depois um de cerca de 3 milhões. Mas que terão sido recusados pelo Vaticano, esse é o argumento. Custa-me a crer, porque posso, no fundo, lançar o desafio aos espectadores para fazerem o que eu fiz, que é muito fácil, que é irem à internet e ver os palcos das Jornadas Mundiais da Juventude de Madrid. A única especificação é que o Papa tem que estar à sombra. Havia uma pequena pala, parece uma árvore dourada, que fazia sombra para o Papa. No Rio de Janeiro a mesma coisa. No Panamá é o único que tem uma pala um bocadinho maior, mas é uma pala de lona extensível, com uma infraestrutura muito básica. E em Cracóvia foi num edifício já existente e, portanto, num santuário que poderia, mais ou menos, o equivalente, digamos, a um santuário como o de Fátima. E, portanto, é um palco muito mais caro e muito mais complicado e pesado do que os que foram feitos noutras Jornadas Mundiais da Juventude. Provavelmente em terrenos que, se é preciso gastar mais de um milhão só para os preparar, talvez não devessem ter um palco tão pesado. Com um ajuste direto contra o qual o Livro votou, porque votou contra essa exceção no Orçamento para 23, e mesmo essa exceção que permite ajustes diretos até 5 milhões de euros aqui, eu acho que este elefante está a ser passado por debaixo da porta às fatias, porque há uma fatia para o palco, outra fatia para a preparação do terreno, mas é claramente a mesma obra. E mais complicado ainda, quando nos é apresentada uma informação, na reunião que tivemos de Câmara em que discutimos isto, a informação chegou com poucas horas de antecedência, na noite anterior, foi discutida no vago, fizemos perguntas, o vereador João Ferreira, por exemplo, sobre o parque de estacionamento, não houve nenhuma informação mais detalhada sobre esta infraestrutura do palco, e, portanto, isto também é uma lição para o futuro, e ficamos a saber, quando o Presidente Carlos Moedas muitas vezes diz, se vitimiza, diz que a oposição não o deixa governar, pelos vistos tenta-nos fazer passar este elefante desta forma. Agora mais rapidamente, Rui, concede que a esta distância do evento seria forçoso recorrer a um ajuste direto sob pena da obra não estar concluída a tempo? Não, nem precisaria ser um ajuste direto tão caro, e não concede acima de tudo a ideia de que nós, em Portugal, devemos agir assim. Fazemos os eventos e ficamos com coisas que depois dizemos que são boas, porque ficámos com elas sem antes saber se as queríamos ou não. Nós, não só na habitação, na saúde, mas mesmo na cultura, se dissermos que estes milhões deviam ser gastos na cultura, há bibliotecas que já foram aprovadas por unanimidade na Câmara Municipal de Lisboa, custam muito menos do que isto, não estão a ser feitas, e que ao longo do tempo poderiam ser usadas por muito mais gente. Fazer uma infraestrutura que nos sobra de um evento, sem nenhum estudo acerca da sua necessidade, e que depois a única maneira de a viabilizar será entregá-la a um promotor de grandes espetáculos ou festivais, que é um mercado no qual Lisboa já está muito bem posicionada, Lisboa já dá cartas, o que nós precisamos de investir na cultura são coisas de proximidade. Podemos renovar, por exemplo, o antigo centro de saúde na Praça do Chile e fazer um centro cultural que serve de média dimensão ou de bairro que serve a parte oriental da cidade. Há coisas nas Jornadas Mundiais da Juventude como recuperar o trancão e criar um parque naquela zona da cidade que servem Lisboa e Louros muito bem, e toda a gente concorda que são positivas. Mas não temos que ficar com infraestruturas como na altura do Euro 2004. Ficámos com estádios, alguns dos quais não sabemos como os usar depois e que mais valia terem sido efêmeros e terem sido desmontados depois. Oitavares, agradeço a presença no Jornal 2. Obrigada, boa noite.